Olha pessoal aqui, olha, muito bom, muito bacana da gente ver aqui o estádio municipal de Simões sendo gramado O pessoal já está trabalhando aqui, olha, está começando, olha, veja aqui Apenas este cantinho do campo que está sendo gramado Quando terminar vai ficar muito bonito, muito bacana, vai ficar lindo o estádio municipal de Simões Então está aqui o pessoal trabalhando, olha, veja bem aqui, na implantação da grama Que bacana, que beleza, olha, muito bonito aí Agora é futebol no estádio municipal, em breve, para a Supercopa da APPM Todo gramado, todo reformado, um dos estádios mais funcionais do interior do Piauí Vai ser o estádio municipal de Simões Feito aqui na administração do prefeito Zé Ulisses, do município de Simões, Piauí E aí 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 E aí